Música Vai sentir-me preparar full all the way? Sim, vai sentir-me preparar. Tem uma parte de maquillagem, cabelo, comunicação, passarela. Então, é uma ronda de perguntas na nossa treina. Então, é um bom contexto com o conteúdo. Então, é algo representável. Digno. Que vem, Páscoa, nós podemos ter um mês de universo. Claro que sim. Nós estamos com a PCI para marcar história para o carcel. Vamos a preparar a PCI? Se você, se você, se você, se você for, ou se você for, ou se você for, ou se você for, ou se você for. Vamos a preparar, como eu, tipo, oferecer um alho de bovida. Agora, vamos ter uma maneira de encontrar um trabalho, não? Há um trabalho de trabalho. Se eu, por isso, vou, não, não é que eu vou contar, não é que eu vou contar. Eu não tenho que fazer somente para o real. Eu tenho que fazer uma meta de movimento. e se você alcança uma meta, e se você alcança uma meta, Então a primeira luta você pode se desfrutar segura, para ir para seguir a nós, mas a outra é importante para comparar o outro curso, para o universo, então você pode representar o mundo inteiro. Pois a dei como pensa essas coisas, eu acabei de receber e-book, que era muito amada em casa, de várias anos, que participavam pra nos 6 ou 8 anos, Eu estava com a Marta Vasconcelos, em Miami, representando a Corsó. Então... Você sabe o que é isso? Agora eu vou olhar para a minha vista. E para a minha vista, eu vou dizer que é o que é ganador. Eu vou olhar para a minha vida. Eu vou olhar para a minha vida. Eu escrevi um livro que há aqui, uma autobiografia, mas com a ajuda de um escritor, Roberto Machado. Então, eu vou olhar para a minha vida, e vou olhar para a minha vida. Um em contksam que eu vou olhar para a minha vida. Para ter mais de reivindicação. E com 5 finalistas com ela. Quatro finalistas com ela. Então eu vou começar a dar uma ideia. E a minha vida é super durada. Porém, olha lá. Quem já pensa? Quem já sentiria? Quem já sentiria? Sempre que a gente estava muito ansioso. Contento. Ela tem susto de sua vida. Mas, eu tenho que ver, ela não tem outra coisa. Eu vou sair com a mãe, mas não tem um estranho. Porque, francamente, ela não tem que estar dentro de casa. Nemo, ela vem acordar com amor aqui. Um ano que tem o que é dar, um contrato, um contrato de trabalho para fazer com ela. Eu falei, eu vou falar em português, no? No, no Brasil. Assim, eu falo que a gente tem full swing para turcos, que é assim, mas é tão natural. Para ser natural. Então, é que a turcos está estudando, não? Sim, a turcos está estudando. Mas, eu tenho que tratar turcos, mas, eu tenho que ser eixanas. Eu tenho que ser mais natural, eu tenho que querer, eu tenho que sentir a paz também, eu tenho que sentir a paz também. Então, eu tenho que mostrar, não? Eu tenho que ser mais natural, eu tenho que sentir muito bom. Então, eu tenho que ser eixanas. Eu tenho que ser eixanas. Eu tenho que sentir a paz, então, eu tenho que desfrutar de boa presença. Eu tenho que sentir a paz, nem mesmo. e eu tenho que dar um complemento também com a gente com uma roupa natural e também com uma roupa natural e eu quero fazer um ingrediente que não conta fortemente em uma roupa. Eu sempre me tratava de ter uma temporada de mês com a sopa que é um mês e eu falava que é um mês, eu não tenho que ficar com a roupa, eu tenho que ter um mês, eu tenho que ter elegância e finesse, mas eu tenho que fazer um mês, então eu quero fazer um mês, eu quero fazer um mês, então eu quero fazer um mês, então eu vou fazer um mês e atrivitando para que vou fazer um por que é eu que nãonissei, mas eu acho que é um mês muito empowering. Eu estou convocando a minha camisinha, então talvez eu já encontrei um mês do que bora aqui. Então é realmente algo legal para se reconhecer, que se apontou, que se apontou, que se apontou, que se apontou. Eu sempre pensei que não estava aqui, mas eu estava aqui com a minha experiência, com a experiência. Então, não há mais de 50 anos atrás, agora eu vou fazer isso e também o elemento que mudou. Eu também não me lembro de roupa, mas eu também me lembro de roupa de roupa menos sexy. Porta, quando você faz um short, ou de alguma maneira, você pode ter uma linha de roupa, mas você pode fazer um short, sabe? Ele tem tudo, né? É coisa que eu também me lembro, mas o conteúdo da eleição também vai virar roupa mais corta. Porque ele vai virar mais caro. Eu acho que é um preto e um branco, sim, não? É um de color. Mas eu acho que é diferente em hairstyles, em make-up. Eu acho que é um mundo evolucionário, em modelos, tudo isso muda. Mas eu acho que é uma coisa tranquila para você contestar, é uma coisa segura para você mostrar para você. Isso é uma coisa que você nunca vai tirar de roupa de roupa. Isso é importante, como você gostar, né? Por exemplo, é muito importante para você fazer com a ajuda, para você fazer um acabamento. Eu acho que é um acabamento. Eu acho que é um acabamento. Eu acho que é um acabamento. de roupa branca, com sapato, acessório. O daí é Nilce para o Nilce. É um roubo e douche. 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 E o resto, eu acho que é um roubo e douche. É um roubo e douche. Eu acho que é um roubo e douche. Eu acho que é um roubo e douche. Quanto é um roubo e douche? Eu acho que é um roubo e douche, e eu vou com três roubois. Três roubois? Comparar com o mercado, tudo isso aqui não é um roubo e douche. Mas com o infratiquito, eu acho que é um bom representante, um bom trabalho de organização. Muito bom. Eu já ketço. Até meio, claro que ainda é tempo com mim, olha olha, e ainda há uma camera com formas, o sombette tem attends, e sapato, e sapato lá com grazione, zucchini. Que nem imaginem quanto sapato tem, quanto sapato. Tem ainda dois medirio sapato num e tempo. E aí com a joão. Então era hora certa para abrirmerimen pra ler bem ou limbar嘉ão um troféa. É, um bilh perseverante, com queило Ana Maria a gente tem no momento de ter em manco brasileiro e não é que você está passando a cabeça de resina? Mas a gente não tem um momento em que está chegando ao sol, em um momento a gente não está começando a alarmar, não é, alertar o resultado, não é que não está sentindo ou é presenciamento que a gente não tem, mas como eu estava me avisando que a gente estava observando no Brasil, então a gente é ganadora, a Venezuela estava ganhando também não vem a ganhar, mas ele não ganha e precisão aos cap hear mais uma coisa que muita coisa compara a gente não tem, a gente tem, tipo, o que está fazendo no trauma, nós se ensinamos, isso tiam que... Tive que estudar, quando está... como está aparecendo, por exemplo estava tudo bem importante, é o tempo que você excelente, não pensa quando você agora você vai para o sol, você vai para o sol, porque você é com isso, você vai para o sol e você vai para o sol para o sol, você pode ser muito pequeno ou O smile sempre me te avisa, o smile está de padeira, é tipo brota. Tipo alma, eu estou indo dormir, eu estou indo assim, tipo joy. Isso, é um joy que você está transmitindo, não somente com a boca que você entera, mas com a boca que você entera, mas com a boca que você entera. Assim que você entera. Antes de um momento você começa a arrancar a interação, você entera que você está com a água, você entera que você entera, você entera muito chiquita, você entera que você entera. Sim, então eu me disse que nada ganha, nada ganha. Eu disse que não me saiba que você está bonita. Eu estou querendo. Então, eu estou indo para vários shows que não tem preliminaries. Eu me arranho com o rei, então eu vou avisar três dias ou dois dias para o mês que eu entro, então tem um preliminário que eu não vou mencionar de cinco candidatas que portam semifinales. não. Eu não me avizava. Não. 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 A gente teve uma surpresa de vida com a gente. Eu senti com a gente, com o rei. Nós fomos aqui, nós estamos fazendo um trabalho. Eu me chamo de casa, e eu ainda acertava a luta. Eu acabo de ir com meus semifinalistas na biblioteca de Miami Beach, que eu ainda vou ter. Agora, eu me chamo de portretes de cultura, entusiasmo, entusiasmo, aguentava para me chamar, me dizer, me notei. Eu me chamo de casa, passou um momento, e eu ainda não abri, não? Estou me chamando de casa. E eu venci e disse pra mim, que minha mãe não tem. E onde a mãe está? Eu me chamo de paciência. Da vez, eu estava aqui, que o pai estava aqui, e amei dela e obriga-me até os hospitais. E não, eu me chamo de mãe e não. Eu me chamo de mãe. Eu falei que minha mãe não tem a lote aqui. Surpreise! Você começou a ganhar um pênis? Um pênis. Ela confessava com a mãe, de um hospital, um choque. Começou a estar preparada com o papo arranha, um anjo que não pareçam e coisas que também não estão agradáveis para vocês, mas de como está contado, é coisa que passou até o dia de nascimento. Então, me disse, mas bem acordado com o meu homem, o maior de mim, com o meu homem, está arranhando um dia a dia. Fala, anda com o que aconteceu com o meu homem? Que arranha? Silêncio! Minha outra banda de linha. Está aqui com o que? Diga, o que está acontecendo com o meu irmão? Até o meu irmão, com o nosso Kike Bisa, há muita força para papia, 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 avisar-me. Até confesar-me com o meu irmão arraigar e perder o meu irmão. E está a fazer o meu irmão. Minha ajuda de acertar-me. Vamos, vamos. Uma coisa que você quer ver aqui. Que não está aqui. A primeira coisa que eu disse... Minha casa está na casa. Minha casa está na casa, não é? Minha casa está aqui. Eu não estou com muita roupa, eu não estou com a minha família, mas... Minha casa está com a minha família. Minha casa está na minha família. Minha casa não ganha minha casa a morrer. Minha casa está na vida, você não vai passar para minha cabeça, Vanessa. Horrible, horrible, horrible. No way I want to go home, I belong home at this moment. There's a lot of problems. So the chaperone told me this is a llama, and it is safe to see something that is grave, and it is safe to see something in my house. And what am I doing is telling my family a lot to do. And it actually gave up a lot of problems. OK. So I thought, I like what I was doing, I was sleeping. So you feel comfortable. And I thought, que viva, que eu senti, que eu fôcai, que eu adilante, que é coisa que eu vi fazer, é trabalho. É fã, é trabalho, é amistade, mas eu fiz amistade com muitas mulheres que eu dormi, mas eu tenho que dar o foco, que é a tarefa responsável, primordial do que vai vir assim. Isso é uma vontade. Eu não sei se pode falar turcos também. Turcos também. E nada que eu fôcai, mas no momento assim, no final do dia, que eu tenho um pouco estresse, que é a noite final, quando eu tenho um pouco de news assim, e eu não sei se acabou, eu fôr, eu fô, eu fô. Eu sou chaperona, a papia comi, eu tenho dois chaperon, não? Dois chaperon. Um para cada quem, mas na cabeça, a mim, a minha chaperona tá amiga comi, a minha câmera também, que me mandam dois comi, plus que a head of chaperon a papia comi. Eu fô, a noite, agora tu costa, como um inteiro dia, me alogra a dimisa. O rehearsal, que contava? Eu passei em três uns, um pouco para passar. Eu fô, a correografia aqui. Você está brigando, como nós ouviremos. Então, a câmera não está alerta como você ficou com o inteiro agora. E tinha algumas dúvidas que agora eu passei em um pouco de assuntos, um pouco a gente, e eu rir, a cabeça vai trinta. Um pouco. Então tá, esse aí não está passando, não está passando, é somente a noite, mês. Toda esse aí não tem que... Essa onda, um zoom em cima, é candidata, não é só hora. E a noite, a clave está corta, solta vai indo adem, Head of Chaperones, aí é que você caminou. Annemarie, tudo bem com você? Lembre-se, você vai fazer isso para a sua mãe e a sua irmã. Obrigado. Mas minha mente agora é focada nisso. Eu não quero pensar em casa. Eu não estou pensando em casa. Nós estamos aqui agora. Muito obrigada. Perdão. Deixe. Que bom! Qual o progredo para eu tirar das redes sociais para lidar com o meio? Aqui na América Latina, aqui é uma vida familiar. Aqui tem o povo vivo com a mim. Aqui com o de jovem, você não tem muita força atrás. Mas o que eu não recomendo para eu tirar o meio? Então, a gente tem que ter atenção. Então, a gente tem que ter um bom trabalho. A gente tem que ter um bom trabalho. A gente tem que ter atenção natural. A gente tem que ter um bom trabalho. Agora, a gente tem que ter um bom ênfase em Yugoslávia. Porque tem um ex-communistismo. O que é um bom trabalho da Europa. Mas eu estava aí a gente que vem da París. Então, quando eles têm, no Brasil, no Brasil? Fantástico, não está assim. No América não tem mais interesse da Europa porque tem peça. Não estava ainda com Pedro, Bolívar e Adriana. Dentro do mundo, não estava aos filhos de América. Agora agora está com a Europa. Imagina-me se me espantar, o que eu vou fazer para mim é quem tem para mim, não há quem não tem para mim, mas quem tem para mim. Aqui há um tratamento de mídia, no Facebook, na internet, eu não vi mais avançar com o tempo de Ana Maria. Mas eu penso que no Facebook tem muita gente que não conhecemos, não conhecemos com a MIS corcel, mas quem está está me preparando a MIS corcel. Então eu penso que não se preocupam com o público, não era só uma chica. Então, eu penso que não é uma MIS corcel, então, eu penso que não é um tratamento de MIS corcel, então eu penso que não é um tratamento de MIS corcel. Hobi e suporte. Minha renda muito suporte me envia ao mundo e nós vamos ao mercado. E acaba? Sim. Nós vamos ao mercado onde nós vamos ao mercado, onde nós vamos ao mercado. Nós vamos ao mercado que se livra de casa. Nós vamos ao desayunos para fazer o papo com uma aula e você não tem atenção. Então, nós não vamos ao mercado de fã, onde nós vamos ao mercado. Nós vamos ao mercado onde nós vamos ao mercado. Essa coisa é o hobby grande. E assim, o momento que você está preparado, não passa muito mais ainda por Botafogo. Uma vez eu vou chegar a Las Vegas, você vai mirar que Botafogo vai arranhar. O Fernão, você vai me ver que está estranho, você vai me comportar. Então, porém, não tem um coisa que me disseram, você é a pessoa, nós estamos lutando por você. Mas, de certa maneira, eu não conheço quem, mas pouco a pouco, mas eu compro a gente que vem com o nosso suporte, o nosso suporte, o nosso suporte. Então, eu vou tocar para a gente que vai do NABU, e queremos que a gente tenha gostado de momentos, então, não assim, não passou. Então, eu adonava força para dentro, para eu prestar, não? Para eu, para eu... Ora, eu vou smile, você vai pensar em banal. É muito chiquinho, adonava um complemento assim na mente, que ela saca por trás, cubo. Então, agora eu vou smile, eu smile também de... De para dentro. De para dentro, é também cano rosso. Camisa, fresco, fresco, me acorda. É o momento que eu vou subir, eu vou voltar a chegar para subir o cenário, como está sentado em morada, você sabe? E aí, aqui, a gente vai dar a forma, a forma para ir, e, 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 e? A gente vai sair daqui, cara, vai... Bom, já vem lá, vai, vai, vai. E, 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 e romeleiro por causa... Eu tenho que dar um complemento de dia A para o dia de água. Vou estar emerso com a caniça, o elemento que é bonito com a caniça da guarda. Eu tenho que estar mais solida do que nunca. Mas, eu tenho que falar inglês, por favor, que você disse que está na Las Vegas, por favor. Eu escuto a Miami de repente, na Miami, speaking English. A minha mãe fala inglês desde agora. Eu me lembro claramente, como você ainda era uma garota de escola, e eu vejo agora em você, como você se desenvolveu em uma mulher, uma mulher. Isso não significa que você se torna mais velha, mas significa que você se torna mais desenvolvida, que você se torna mais pronta para o mundo. E confiança. E confiança, exatamente. A confiança que você tem, você vai radiar. E a radiação, caniça, é uma das mais importantes coisas na pageant. Você vai radiar o que vem dentro. Então, isso é o que nós chamamos em Curaçao, a beleza de Padre. E a verdadeira de Padre. E a verdadeira de Padre, eu posso sentir que, eu posso sentir, eu posso quase como tirar isso de você. E é bonito porque você se torna com naturalidade. E eu realmente, realmente, realmente desejo vocês o melhor. Eu espero que o que aconteceu para mim, vai acontecer ainda melhor para vocês. Eu espero que Curaçao tenha, este ano, um ganho, um verdadeiro ganho. Que nós possamos ter esse crown na ilha, e fazer uma história para um ano. E você sabe, Curaçao, uma pequena ilha, é muito simples. E todo mundo toma a map, ou googolos a ilha, e eles leem sobre nós, e sabem sobre nós, e nos veem. Porque é isso que nós fazemos, para nossa ilha. Para expostar nossa ilha, para fazer o mundo saber que nós somos o trágico em Nicaragua. E, sim, todo mundo tem que vir aqui e aproveitar nossa ilha. Beleza, Curaçao. Obrigada. Obrigada. E eu espero que vocês vão conseguir, eu tenho confiança em você. Obrigada, Curaçao. Antes de você tirar essa passarela, você tem um pouco de dúvida, se Ana Maria pode fazer isso, eu posso fazer isso também, em uma forma positiva. Éxito! Obrigada!